26, repita, 7 horas 26 minutos, falta 3, a justiça permite a retomada da revitalização do calçamento da Ola de Matinhos que tinha sido embargada há um ano. A decisão expedida pelo juiz substituto Flávio Antônio da Cruz, da 11ª Vara Federal de Curitiba, foi divulgada nesta semana e é válida exclusivamente para obras de urbanização como calçamento, ciclovias e instalação da sinalização na região. A calçada tem um trecho de aproximadamente 600 metros entre os balneários da Praia Grande e Flórida, na cidade de Matinhos. A construção foi paralisada no começo de 2023 e faz parte de uma última etapa da recuperação da orla. O Ministério Público Federal já tinha manifestado favorável a retomada dos serviços. Depois de uma vistoria que foi feita no local, técnicos do órgão informaram ao juiz que a obra pode ser considerada como de interesse social, utilidade pública e baixo impacto. A restauração da restinga em todo o trecho da orla, entretanto, segue embargada. A interrupção dos trabalhos do litoral ocorreu após o Ministério Público Federal questionar, por meio de uma ação judicial, a retirada e a troca da vegetação em Matinhos. A remoção fez com que o Ibama multasse o Instituto Terra e Água, a autarquia do governo do Estado, em R$ 835 mil. Segundo o Executivo Estadual, a primeira fase da revitalização da orla está em 92%, concluída e deve ser entregue no segundo semestre deste ano. O investimento do governo é de R$ 354 milhões ao longo de uma extensão de 6 quilômetros entre o Morro do Boi e o Balneário Flórida. Finalmente, em Cerveja, qualquer um que vá para o litoral do Paraná, o Grupo Rico tinha uma grande arena ali, bem na região que foi revitalizada. Bem ali, quase em frente ao Pop Line, quem conhece ali Matinhos vai saber bem exatamente onde é. É outra praia, cheia, com criança brincando, com guarda-sóis, com comerciantes ativos. Mesmo com as pessoas enxergando a melhoria, tinha gente ainda que tentava barrar a obra, Pedroso. E mais do que isso, eu tenho acompanhado um noticiário recente sobre essa questão do litoral paranaense, Matinhos mesmo, com as obras de revitalização, com o cuidado feito ali no meio ambiente. Eu li ontem a notícia que biguás e guarças passam ali a estar fazendo refúgio nos rios ali em Matinhos. Ou seja, animais que não eram vistos antes, agora conseguem ali ocupar esse espaço. É importante, quando você permite, inclusive, algumas intervenções, quando você permite que se avance o cuidado, mas você integra o ser humano e a natureza, as coisas se ajustam. O terrorismo ambiental, Marcos, finalmente a gente espera que ele vá perdendo espaço e garanta que o verdadeiro ambientalismo, que integra pessoas, comércio, desenvolvimento econômico, e a fauna, e a flora, e o meio ambiente, que eles possam seguir avançando. 7h28. Repita. 7h28.